Vamos fazer uma meditação em 108 pontos do nosso corpo. Cada um deles, nós vamos fazer o som OM NAMO NARAYA NAYA e vai ser uma parte do nosso corpo que a gente vai trazer consciência. Então, mais uma vez, OM NAMO NARAYA NAYA. Vamos lá. Inspira, expira, consciência na ponta do mindinho direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Parte um pouquinho antes da falange da ponta do mindinho direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Parte do mindinho direito na base do pé. OM NAMO NARAYA NAYA. Dedo anelar do pé direito na parte da ponta. OM NAMO NARAYA NAYA. Parte do meio do dedo direito do pé. OM NAMO NARAYA NAYA. Base do anelar direito direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Dedo médio, ponta. OM NAMO NARAYA NAYA. OM NAMO NARAYA NAYA. Base do dedo médio. OM NAMO NARAYA NAYA. Ponta do indicador do pé direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Parte média do indicador. OM NAMO NARAYA NAYA. Base do dedo. Indicador direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Dedão. Parte da bola. OM NAMO NARAYA NAYA. Parte do meio. OM NAMO NARAYA NAYA. Base do dedo. OM NAMO NARAYA NAYA. Pé direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Tornozelo direito. OM NAMO NARAYA NAYA. Canela direito. OM NAMO NARAYA NAYA. OM NAMO NARAYA NAYA. Batata da perna. Direito. OM NAMO NARAYA NAYA. OM NAMO NARAYA NAYA. Virilha direita. OM NAMO NARAYA NAYA. OM NAMO NARAYA NAYA. OM NAMO NARAYA NAYA. OM NAMO NAYA NAYA. Parte média do endinho, do anelar esquerdo. Om namo naraya naya. Parte do pé do anelar esquerdo. Om namo naraya naya. Médio, esquerdo, ponto. Om namo naraya naya. Parte média do dedo médio. Om namo naraya naya. Indicador, parte da ponto. Om namo naraya naya. Indicador, parte do pé. Om namo naraya naya. Indicador, parte do pé. Om namo naraya naya. Polegar, parte da ponto. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Base do polegar. Om namo naraya naya. Todo o pé. Om namo naraya naya. Tornozelo. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Canélica, o canhão esquerdo. Om namo naraya naya. Joelho esquerdo. Joelho esquerdo. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Nádega direita. Toda a perna esquerda. Desculpa. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Nádega direita. Om namo naraya naya. Região do ânus. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Região dos órgãos sexuais. Om namo naraya naya. Base da coluna. Om namo naraya naya. Homeaj do ânus. Margais da relaHHHH. Januelle do ânus. Om namo naraya naya. Região do ânus. Região do ânus. Talvez a bolsa internazir. Baço e pâncreas. Om namo naraya naya. Fígado. Om namo naraya naya. Diafrega. Om namo naraya naya. Pumão. Om namo naraya naya. Coração. Om namo naraya naya. Feijão ao redor do coração. Om namo naraya naya. Feijão ao redor do pulmão. Om namo naraya naya. Índio direito, aponta. Om namo naraya naya. Índio direito, logo depois aponta. Om namo naraya naya. Índio direito, base. Om namo naraya naya. 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 Índio direito, parte proximal. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Om namo naraya naya. Médio e direito, parte proximal. Om Namor Naraya Naya. Indicador, parte inicial. Om Namor Naraya Naya. Indicador, parte medial. Om Namor Naraya Naya. Indicador, parte proximal. Om Namor Naraya Naya. Colegar, parte digital. Om Namor Naraya Naya. Colegar, parte proximal. Om Namor Naraya Naya. Mão direita. Om Namor Naraya Naya. Punho e antebraço direito. Om Namor Naraya Naya. Cotovelo e braço direito. Om Namor Naraya Naya. Ombro direito. Om Namor Naraya Naya. Todo o braço direito. Om Namor Naraya Naya. Distal, mendinho esquerdo. Om Namor Naraya Naya. Mediano, mendinho esquerdo. Om Namor Naraya Naya. Om Namor Naraya Naya. Om Namor Naraya Naya. Distal, anelar esquerdo. Om Namor Naraya Naya. Om Namor Naraya Naya. Em 2017. Emerita, endinho esquerdo. Om Namor Naraya Naya. Om Namor Naraya Naya. Lyn placimar, esquerdo. Om Namor Naraya Naya. Om Namor Naraya Naya. E no médio, distal, esquerdo. OM NAMO NARAYA NAAYA E no médio, medial, esquerdo. OM NAMO NARAYA NAAYA No médio, aproximar, esquerdo. OM NAMO NARAYA NAAYA Indicador, distal, esquerdo. OM NAMO NARAYA NAAYA Indicador, medial, esquerdo. OM NAMO NARAYA NAAYA Indicador, proximal, esquerdo. OM NAMO NARAYA NAAYA OM NAMO NARAYA NAAYA OM NAMO NARAYA NAAYA OM NAMO NARAYA NAAYA PUNH NAMO NARAYA NAAYA OM NAMO NAMO NARAYA NAAYA OM NAMO 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 NARAYA NAAYA APRESA glutam, toda a 같아요 Sattie toda. PM NAMO 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 região da garrafa. Om namo naraya naya região das clavículas saboneteiras. Om namo naraya naya naya queixo e mandíbula. Om namo naraya naya região da boca e do bolso. Om namo naraya naya nariz e seios da face. Om namo naraya naya os dois olhos. Om namo naraya naya sobrancelhas e região ao redor dos olhos. Om namo naraya naya e região das têmporas e laterais da cabeça. Om namo naraya naya orelha orelha direit. Om namo naraya naya orelha esquerda e esquerdo. Om namo naraya naya a esquerda. Om namo naraya naya orelha direita. Om namo naraya naya coroa da cabeça om namo naraya naya região e topo da cabeça om namo naraya naya om namo naraya naya inspira respira e deixe que as suas células reverberem o mato fazendo consciência e trazendo luz para todas as suas células para todo o espaço nas membranas das células para todos os poros de circulação de prana no espaço das suas células expira respira respira e deixe que o mantra ressoe nos pequenos buraquinhos das membranas das células trazendo luz clareza e consciência a todos esses micro canais de circulação que a presença divina ilumine cada uma de nossos céus o o Om Shantin 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 Om Se você preferir, deitar em Shavasana Se você preferir, descansar um pouco Deixe que o mantra resoe um pouco mais Embrulhando Todas as suas células De pura consciência Divina Mostra Bom descanso Tchau 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 Tchau